Bom, hoje eu vou fazer um vídeo completamente diferente do que vocês têm acompanhado no canal e eu estou apresentando o fusquinha para venda. O fusquinha não é meu, é da nossa amiga Poliana e esse fusquinha, o que eu posso dizer sobre ele? Eu fiz a manutenção nele há mais ou menos uns dois anos atrás e eu quero apresentar o fusquinha para vocês porque muita gente fala você não sabe do fusquinha que está vendendo, o fusquinha que você recomendaria esse daqui é uma possibilidade para vocês, ele é um 79, é um I300L eu vou mostrar todos os detalhes, todas as qualidades, todos os defeitinhos para você, se por algum motivo se interessar pelo fusquinha, você vai saber o que você está fazendo os bancos foram refeitos aqui, a gente percebe a lateral, mas está no padrão original dele está bem fofinho, a forração de porta também já foi trocada você é a segunda dona, Poliana? Terceira A Poliana é a terceira dona desse fusquinha e eu lembro que pouco tempo depois que ela comprou, ela me procurou e falou eu queria que você mesmo mexesse, não sei o que e para mim foi um prazer o fusquinha está muito legal de estrutura isso daqui é muito difícil a gente ver num fusquinha independente do ano, independente de qualquer coisa o fuscate eu posso dizer que pelo menos antes da reforma a porta estava fechando assim hoje em dia eu espero que depois que a gente montar as borrachas ele continue eu vou daqui a pouco descobrir que bege que é esse é o jangada, então é da mesma cor da minha Brasília que roubaram então vamos dar uma volta aqui Bianca, pneu está inteirinho, é o... deixa eu ver a medida dele, 185, série 65, aro 15 que na verdade é a medida que eu recomendaria para... uma das medidas que eu recomendo pode ser 175 ou 185 tá, na série 65 fica bem legal, o fusquinha está bem gostoso de andar vou abrir aqui o porta-malas do fusquinha para a gente avaliar como é que está o estado aqui interno primeira coisa eu vou tirar o... o pneu caixa de ar aparentemente a gente não teve nenhum impacto, nada sério aqui se bem que eu consegui mostrar eu percebo um reparo ou com massa, ou com algum tipo de... de fibra, tá, provavelmente deve ter dado uma amassadinha e o antigo dono fez o que... o que ele pôde, aí fez um reparo um pouco mais... mais simplificado tá aqui... o tanque... de combustível, a gente usou o Balflex no momento que eu fiz o... a manutenção dele, aqui não foi feito nada, é um carro que... é 79, foi mantido aí, deve ter retoque em alguma peça para lama e tal mas é um carrinho muito legal, um carrinho honesto na verdade aqui eu preciso mostrar essa característica, Bianca isso aqui era muito comum antigamente, colocar um alto-falante aqui tá... e... a melhor opção hoje em dia é a pessoa manter o som aqui colocar um alto-falante bom de verdade e manter isso funcionando uma limpada aqui na parte elétrica, nessa parte aqui principalmente para quem é Zé Frisinho, todo mundo que vai comprar um carro desse vai querer ficar fazendo esse tipo de coisa o capô também tá fechando muito bem, igual a... a... a porta... as portas, na verdade, né olha aí aqui a gente tem algumas partes de desgaste, porque aqui com certeza a pintura ainda é original essa daqui com certeza é... é um reparinho do antigo dono tá... que deve ter feito com um pincel, alguma coisa assim que pra mim não deprecia em nada o... o carro essa daqui é a mesma coisa, ó fechando muito... num nível muito melhor do que a maioria dos fusquinhas que rodam hoje em dia pneu de trás mesma medida, 185-65 você que trocou os quatro, Poliana? não, eu comprei com ele você já comprou ele calçadinha desse jeito tá... bom, aqui a gente tem um... uma pequena cicatriz de... de percurso tá... não foi você não, né Poliana? não, esse aí veio assim veio assim e eu acho que é verdade eu acho, não tenho certeza porque a primeira vez que você veio com o carro aqui ele já tava assim bom, motor, na época que a gente fez a manutenção hot spark, rotor, tampa, balflex, tá... bobina azul, carburador revisado pelo Alan fiz troca de óleo, fiz regulagem de balancinho, descarbonização de balancinho fiz aquela manutenção padrão ainda que façam dois anos o fusquinha tá rodando ainda igual um relógio, eu lembro que eu fiz freio também, né Poliana? eu não lembro exatamente o que a gente trocou se foi cilindro mestre, alguma coisa mas o freio dele ficou legal veio aqui pra cima aqui que se o Zé Frisinho que tá assistindo tiver em dúvida se esse carro vai ser dele ou não a dúvida vai acabar agora ela vai cessar agora e não é só a direita, não é só a esquerda a direita é polimatique do mesmo lote, inclusive fabricada no terceiro semestre na fase da lua cheia de 1979 bom, eu tô fazendo o que provavelmente você que vai querer comprar um fusquinha seja esse ou qualquer outro ia querer fazer vou levantar o banco aqui a gente vai ver como é que tá tá, forração original aqui ainda bastante poeira soltando desse negócio aqui a gente percebe uma oxidação superficial tá, não tem nada furado nesse assoalho eu afirmo com toda certeza que os assoalhos são originais tá, esse do lado do motorista ele tá nota 10 ou do lado do passageiro ele está nota 7 mais ou menos porque a gente tem pequenos detalhezinhos ali onde vai a bateria eu vou mostrar isso depois por baixo existem pequenos detalhezinhos ali na região da bateria e a parte da frente do assoalho ela vai precisar ser trocada minha recomendação é não trocar o assoalho inteiro trocar só a parte da frente fazer um bom remendo ali e se você é um fã do nosso trabalho fã do nosso canal eu tenho certeza que você vai fazer com a cola de para-brisa tá, não significa que não possa ser soldado também o banco ao contrário ao contrário aqui do chassi que tá soltando uma poeirinha da forração a gente percebe que ele é um tecido novo aí ele foi refeito provavelmente um pouquinho antes da da Poliana comprar a fusquinha tá muito legal aqui tá o motor eu nunca tirei esse motor no momento que a gente vai fazer a revisão né Poliana eu sugeri que não é o momento ainda mas se ela quiser trocar a embreagem a gente já trocaria o retentor do volante você já muito provavelmente acaba com esse pinga pinga que tem aqui e já fica com uma embreagem nova tá e agora vem mostrando pra cá o câmbio tá bem macio tá o assoalho original aqui vou pedir pra Bianca mostrar pelo menos até onde eu entendo isso daqui é é uma solda original tá mostra aqui Bianca bem aqui de perto pode mostrar aqui isso daqui é um assoalho original tá não tem emenda não tem nada então esse lado aqui eu falo que tá perfeito não tem que fazer nada a pessoa não tem que se preocupar esse do passageiro infelizmente alguma coisa aconteceu não é normal acontecer só de um lado ou principalmente acontecer aqui na frente é normal se eu bateria vaza acontecer isso aqui lá na traseira mas aqui ó se a pessoa fizer um corte aqui tá aqui do jeito que eu fiz o o remendo no do Fuscata ela consegue fazer a mesma operação aqui e com sucesso absoluto tá é uma pena ter acontecido isso quando ela comprou já tava assim infelizmente é é chapéu de Napoleão aqui cabeçote do do chassi perfeito em perfeito estado isso daí a gente já tinha verificado na primeira ocasião tá e o único problema que eu vejo no assoalho apesar de ser um problema vamos dizer que vai precisar de um remendo relativamente de 50% do assoalho é essa parte da frente tem uma coisinha ali na na bateria também mas já é uma coisa é um furinho ou outro aqui porque já tinha sido já tinha sido remendado mas de qualquer forma é o que eu comentei pra Poliana eu não compro esse carro porque eu não não tô atrás de um fusquinho a gente tá tendo que terminar o o fuscate ainda falta muita coisa ó o que tem aqui esses furinhos aqui ó tá esses furinhos aqui já tem um remendinho não tem nada de isso aqui dá pra fazer um novo um novo remendo e se você é fã do nosso trabalho mais uma vez sica de para-brisa portela neon tintas ó olhando de baixo é menos é feio vamos dizer do que a gente vendo a batida de cima aqui a gente vê que não foi tão 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 grave quanto poderia aparecer no primeiro momento isso daqui não precisa nem trocar provavelmente uma tirar escapamento rebater ele vai ele vai voltar Bianca vou baixar o carro toma cuidado ó faz dois anos já que a gente fez a manutenção nesse Fusquinha aí ele tá praticamente do jeito que ele saiu daqui e o mérito disso não é só meu tá mas as peças que usamos na parte do motor a maioria é Bosch a maioria não tudo a parte de ignição foi Bosch o Hot Spark acaba com problema de ignição sair de ponto ó tô subindo em terceira aqui tá ele caindo numa boa meu pé tá 50% no acelerador o engraxei suspensão freio não lembro exatamente o que eu fiz mas o freio tá muito bom tá tá praticamente da mesma forma que eu tinha deixado e outra coisa que ajuda muito no conforto ou na dinâmica desse Fusquinha são os pneus tá o radial realmente faz toda a diferença no momento de você dirigir principalmente se você estiver pegando uma um dia de chuva ou alguma coisa assim Fusquinha tá bem gostoso né Bianca bem gostoso e bem silencioso é o que eu comentei não é o tipo de vídeo que eu vou gravar ou que eu costumo gravar eu acredito que a gente tá gravando esse daqui primeiro porque é um Fusquinha que eu teria comprado tá se fosse o momento de eu tá atrás de um Fusquinha e o que não significa que é um Fusquinha o Fusquinha perfeito absolutamente não tem nada pra fazer tem um monte de detalhezinho mas não é nada grave as portas fecham maravilhosamente bem Fusquinha tem todo o potencial roda macio não puxa pra nenhum lado cabeçote da suspensão que na minha concepção é a coisa mais importante ele tá inteirinho e a e a documentação também tá toda legalizada no nome da Poliana então não vai ter não vai ter problema nenhum no momento de transferir bom a Poliana o contato a gente vai deixar aí na descrição do vídeo ela tá na região da de Osasco grande São Paulo tá o valor que ela pede é um valor que antes de a gente gravar o vídeo ela conversou comigo perguntou se eu achava que tava que tava dentro do do esperado é praticamente o valor que ela pagou há dois anos e pouco atrás pelo pelo Fusquinha e eu considero que pelo mercado atual pelo estado global desse Fusquinha ele vale o valor que ela pede de 15 mil reais o que não significa que depois que você andar no carro depois que você avaliar você não possa fazer uma contraproposta desde que não seja ofensiva que com certeza ela vai considerar o que eu comentei só não vou ficar realmente porque não faz parte dos nossos planos agora aumentar aumentar o Fusquinha aumentar a frota de Fusquinha né mas tá de parabéns pelo carro eu lamento que você tenha que vender espero que o vídeo te ajude de alguma forma é o que eu comentei não é o tipo de vídeo que a gente grava mas eu gravei por uma série de fatores primeiro pela amizade segundo pela consideração de você ter vindo aqui há mais de dois anos atrás é uma cliente uma cliente praticamente das primeiras referência que veio aqui na oficina e aí a gente vai deixar o teu contato aqui na descrição do vídeo qualquer pessoa que estiver interessada pode entrar em contato com você e negociar direto com você mostrei todos os pontos altos do Fusquinha todos os pontos baixos do Fusquinha isso aqui não é TV a cabo todo carro tem pontos positivos e negativos com certeza mas o teu com certeza os positivos superam e muito os pequenos detalhes negativos agradecida né que qualquer pessoa que queira ter um Fusca hoje vai se divertir refazendo uma coisa ou outra show de bola Boliana muito obrigado obrigadão boa sorte pra você se quiser estiver na região aqui que seja conveniente vir pra Osasco vale a pena dar uma olhadinha no Fusquinha da da Poliana muito obrigado